O que é que a abelha canta? Olha que beleza, ó! Ela vai gritar agora, ó! Cadê ele? Opa! Todo mundo aprendendo a dança da abelha! Como é que é? A abelha é gostoso demais A abelha, joga esse mel Levantando a mão pro céu, abelhinha Joga esse mel Levantando a mão pro céu, abelhinha E vem pousar no meu jardim E vem pousar no meu jardim Tá bonito E vem pousar no meu jardim E vem pousar no meu jardim Mais uma vez a abelha vai cantar Todo mundo aprendendo Tchau, tchau! Tchau, tchau!